O nosso entrevistado desta semana é o professor sociólogo piauiense Antônio José Medeiros, atual presidente da Fundação CEPRO, mas que tem uma história no estado do Piauí. Foi o fundador do Partido dos Trabalhadores, foi o primeiro vereador de Terezinha do PT, foi deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado da Educação. A história do professor Antônio José Medeiros, a partir de agora, no seu programa Personalidade Piauí. É isso aí, telespectador. Portanto, a partir de agora, um pouco mais da história do sociólogo Antônio José Medeiros, direto de União para o Brasil. Ele que ocupou cargo em nível nacional, foi deputado federal, representou o estado do Piauí em nível de Brasília, tem toda uma história na política e na gestão piauiense. Sociólogo, boa noite, muito obrigado pela participação aqui no programa Personalidade Piauí. Eu é que agradeço a sua oportunidade de compartilhar minha experiência com meus conterrâneos do Piauí. Dos bem vividos, quantos anos já? 67 anos. Pensei que tinha algum problema. Desculpa até pela pergunta, normalmente, das pessoas. Não, não. Eu... Os cabelos brancos confirmam. Natural de União, né? Eu sou um unionense nascido em Terezinha. Ah, nasceu em Terezinha. Eu fui concebido e criado em União, mas vim nascer em Terezinha. A minha mãe teve uma gravidez muito problemática e nós viemos de vapor pelo Rio Parnaíba. Eu nasci no hospital Getúlio Vargas. O médico foi o doutor João Emílio Falcão. Depois peguei o vapor de volta e fui para a União. Para a União. Mas eu fui gerado e criado lá. Minha infância é lá. Minha infância é lá. Mas lá no seu... Minha família é de lá. Eu estou vendo aqui no seu currículo que tem Antônio José Castelo Branco Medeiros, nasceu em União em 16 de maio de 1950. É, mas teve... Na realidade foi no hospital Getúlio Vargas, em Terezinha. Certo, mas a União realmente tem uma ligação bem umbilical. Mas eu me considero Uniãoense. É de uma família de quantos irmãos? São só duas irmãs. Duas irmãs. Eu e duas irmãs. Uma já... As duas mais velhas do que eu. Uma, a Maria, já faleceu há uns cinco anos atrás. E a outra ainda está viva e temos uma convivência muito boa. As duas nasceram em União? As duas sim, nasceram em União. Naquela época era em casa que se nascia. Ah, tá. Famosa parteira. Parteira, exatamente. Qual a ligação da família, então, com União? A minha mãe é Castelo Branco de Parnaíba. Sim. Parenta da família, vem da família que... Doutor Epaminondas, pai do Zé Hamilton, são primos do meu avô, do meu bisavô pelo lado da minha mãe. E o meu tio, que terminou criando a minha mãe, porque a mãe dela faleceu, ela era muito pequenininha, Antônio Roldão, Castelo Branco, veio morar em União. Comprou uma fazenda. Desde esse tempo ele já mexia com padaria. E a mamãe, logo que se formou no curso como da escola normal, foi trabalhar em União, como professora, morando com o tio Roldão. E lá casou-se com o papai, que é da família Medeiros. A família Medeiros veio de Piripiri, mas há muito tempo atrás. Desde o meu avô, Antônio Medeiros, que essa família se constituiu em União, são 16 filhos da minha avó. 16? 16. Inclusive, o tio Medeiros, ou Antônio Medeiros Filho, que é o pai do Bona Medeiros. Sim. Duas foram, duas gêmeas foram sefreiras. E os meus tios todos já faleceram. Quase todos feriam mais de 100 anos, se fossem miúdos. Pode-se concluir, então, que o senhor, de certa forma, faz parte da elite do Piauí. A família Castelo Branco e a família Medeiros. O importante é como a gente trabalha a condição familiar em que a gente nasceu. Eu, apesar da divergência política e ideológica, por exemplo, com a família Medeiros, lá em União, mas nós nos damos muito bem. Sempre tive uma boa relação, porque a minha divergência não era de briga pessoal, nem de briga política por questões pequenas. Era de forma que sempre tivemos uma relação muito respeitosa. E com os Castelo Branco, nós tivemos uma relação muito com a família do meu tio-avô, ali da padaria Santa Terezinha, na Praça do Liceu, de forma que não tivemos muita convivência com os Castelo Branco, exceto minha mãe, quando eu era mais nova. Mas nós mesmos, até por morarmos em União, a nossa convivência foi mais com os Medeiros. Eu tinha alguns tios mais ricos, proprietários de terra. O meu pai sempre foi dos Medeiros de classe média. E a minha mãe, professora, foi diretora da escola, do grupo escolar Fenelon Castelo Branco, lá em União. Lá em União. A família viveu quanto tempo no município de União, professor? Até a morte do meu pai, em 1972. Meu pai morreu novo, com 63 anos. 72. Ele faleceu. A minha mãe veio para cá, para Terezinha, com minha irmã, e viveu 98 anos. 98. Lúcida, lúcida. A minha avó materna, mãe do meu pai, viveu 97. Eu quero seguir esses dois exemplos. Seguir esses dois exemplos, pelo menos. Ele tem uma vida muito longa e lúcida. Então, eu vim para Terezinha com 10 anos de idade, para estudar no seminário da Igreja Católica, ali onde hoje é o edifício Paulo VI. Mas sempre ia nos feriados, nos finais de semana, para a União. Mas o senhor veio estudar no seminário já com o intuito do sacerdócio? Sim. Eu era para ser padre. E com 16 anos, depois de 6 anos de seminário, eu saí do seminário por um motivo muito interessante. Eu achava que o, dentro da teologia da libertação, eu achava que o padre devia se formar no meio do povo. Aí eu fui morar numa casa de palha e de taipa, ali perto do Barrocão, na rua Barroso lá, perto mesmo daquela gruta lá, aquela grota do Barrocão. Do Barrocão. E fazia trabalho aqui na Cidade Nova, aqui no Centro Social São Francisco e no Centro Social João XXIII, subindo aqui para os três andares. Você foi morar com quem, então? Eu morava sozinho. O senhor saiu do seminário, então, para morar só? Mas participava muito da igreja, continuei participando da igreja. Depois, isso foi em 60, eu fui do seminário de 60, com 10 anos, a 66, até 70 eu participei ativamente da igreja, depois aqui desisti de ser padre, de continuar minha formação. E hoje eu tenho um respeito muito grande, assimilei muito da formação que eu recebi no seminário, mas hoje eu não tenho nenhuma prática religiosa. O que foi que pesou mais nessa decisão? Essa decisão, a decisão de não continuar, foi uma motivação pessoal. O afastamento não é por rejeição, crítica, a história da igreja, o comportamento da igreja. É uma questão intelectual. Certo. Hoje, às vezes eu não gosto de falar desse assunto para não chocar as pessoas. Para não chocar, né? Mas, tem, eu não sou um ateu, eu sou um agnóstico. O agnóstico é aquele que acha que as perguntas são sérias, só que não tem respostas convincentes. Então, eu respeito muito aqueles que têm uma fé autêntica. Acho que a gente tem que ter a tolerância. Critico muito o fundamentalismo e acho que tem que ter um respeito muito grande às religiosas. O senhor se considera, então, não é católico, não é ateu, é um agnóstico. O senhor frequenta algum tipo de igreja? Não, não frequento nenhum tipo de igreja. Nem evangélica, nem espírita, nem de ritos afro-brasileiros, embora tenha um diálogo muito grande no que se refere à dignidade da pessoa humana. Por exemplo, a minha, eu sempre tive uma posição crítica, desde novo, em relação ao marxismo, em relação ao comunismo. Porque, para mim, o fundamento de todo o engajamento político não é a classe social, não é a luta de classe. É o respeito à dignidade da pessoa humana. E esse respeito à dignidade da pessoa humana é um valor que eu aprendi com o cristianismo. Agora, foram esses fundamentos que fizeram com que, por exemplo, a ideologia que o senhor prega se firmasse, principalmente no início de formação partidária, que aí se deu o PT? Ou seja, teve a ver, então, com essa formação, com o senhor, que foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores do Estado do Piauí? Teve. Não só... Eu tive a... Eu gosto de dizer que eu tive dois privilégios. Sim. Na educação. O primeiro, em 1954, com quatro anos de idade, eu comecei a estudar no Jardim da Infância, do Patronato Maria Narciso, em União. Quando as pessoas não tinham acesso nem à escola primária, eu tive acesso à pré-escola. Já na época, com quatro anos. Com quatro anos, em 1954. A segunda foi esse estudo no seminário. E eu tive sorte porque, na época, com o Papa João XXIII, estava acontecendo o Conselho Vaticano II, que foi uma abertura da igreja, o chamado adjornamento, a atualização de colocar a igreja em dia com o mundo contemporâneo. E, naquela época, houve uma renovação muito grande da doutrina social da igreja. E foi aí que eu comecei a me interessar pela... a opção preferencial pelos pobres. Foi assim. Eu não comecei pensando em socialismo e a esquerda na tradição política que tem há muitos anos. Eu comecei a partir da igreja por... a frase era baseada na doutrina social da igreja e era a opção preferencial pelos pobres, a luta pela justiça. E a luta a partir do respeito à dignidade da pessoa humana e muita influência do Paulo Freire também para a questão da educação popular, da conscientização, da organização dos pobres. Não adianta a gente querer fazer as coisas. Os estudantes eram muito os defensores dos pobres. Às vezes, os políticos eram uma viés meio populista, um pouco demagógica. Mas eu acho que são os próprios pobres. As classes populares têm que se organizar. Se organizar para elas mesmas defenderem seus interesses e conseguirem as conquistas que elas têm direito. Isso tudo eu aprendi como metodologia e como princípio na igreja católica. Olha, daqui a pouco nós vamos seguir mais esse raciocínio aqui pregado pelo professor doutor Antônio José Medeiros. Porque nessa primeira parte é uma parte mais intimista, onde a gente conhece mais um pouco mais da intimidade dos nossos entrevistados. Vamos para a questão de formação. Daqui a pouco a gente entra mais na questão ideológica também. Então, o senhor terminou o ensino médio no seminário. Eu fiz o ensino primário, pré-escola, Jardim da Infância, como a gente chamava. E o primário em União. Depois eu fiz o ginásio e o primeiro ano do científico. Científico. Como chamava naquela... Não era nem segundo grau ainda, era científico. Era científico, era verdade. Fiz no seminário e terminei no diocesano. Porque aí foi quando eu saí e terminei o segundo e o terceiro ano científico no diocesano. Depois fiz o vestibular para a Faculdade Católica de Filosofia. Eu queria fazer Pedagogia ou Sociologia. Mas como não tinha esses cursos no Piauí, eu fiz Filosofia Pura. E na Filosofia a gente tinha uma base mais teórica, mas uma parte se dedicava mais à questão da Pedagogia. E depois foram... Muitos foram ser professores no Centro de Ciências da Educação. Com a professora Conceição Mesquita, que faleceu ano passado, esposa do Biracir Carvalho. E muitas outras que... Professores do Centro de Ciências da Educação fizeram filosofia junto comigo. E outros foram mais para a área de Ciências Sociais, como eu, que terminei fazendo o mestrado em Ciências Sociais na PUC de São Paulo. Sim. Foi uma formação muito rica na Faculdade de Filosofia. Terminando então o mestrado, qual foi a sequência? Na realidade, às vezes a formação no seminário torna a gente muito perfeccionista. Você quer fazer as coisas o mais bem feito possível, inclusive da redação de suas dissertações de mestrado, sua tese de doutorado. Por outro lado também, o engajamento político terminou atrapalhando minha carreira acadêmica. Eu comecei um mestrado no Rio de Janeiro, não terminei. Continuei no Canadá, na década de 70, não terminei. Vim terminar já na década de 80 o mestrado na PUC do Rio de Janeiro. Aí fiz a seleção para o doutorado na USP, que também não defendi a tese, porque vim ser candidato aqui. Em 2002, a deputada estadual. Aí fui eleito, fiquei oito anos na gestão pública e no exercício de mandatos. E agora, já depois de aposentado, eu fiz a seleção com doutorado em geografia na área de planejamento regional, na UNB. Eu sou doutorando hoje com essa jovem idade de 67 anos. Mas, às vezes me dá um dilema. Mas eu terminei com o engajamento político, além desse perfeccionismo que dificulta a gente terminar os textos. Nunca acha pronto e acabado. Mas foi, sobretudo, o engajamento político que me fez ser mais um intelectual do que um professor acadêmico. Mas a minha formação intelectual me ajudou muito e me ajuda até hoje na militância política e na gestão pública. Lá na CEPRO, a Fundação CEPRO é um centro de pesquisa. É justamente esse casamento entre uma formação acadêmica e o uso para as políticas públicas, para a melhoria da gestão pública. Olha, telespectador, você está conhecendo, portanto, um pouco mais da história do professor Antônio José Medeiros. Nós vamos falar ainda da relação dele com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele que foi um dos fundadores do PT no Piauí. O professor Antônio José, que é hoje presidente da Fundação CEPRO. Vamos falar de política, falar de PT, dos mandatos. Ele foi o primeiro vereador de Teresina pelo PT. Tudo isso e muito mais ainda nesta edição do seu programa Personalidade Piauí. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, a gente volta rapidinho. Até já. De volta com o segundo bloco do seu programa Personalidade Piauí. Olha, você pode interagir com o programa através do WhatsApp 994-611-44. É a sua TV Assembleia no canal 16.1 em Teresina. Você pode nos acompanhar também através da NET no canal 7 e na Sky no canal 316.1. Ou através do nosso site tvassembleia.org. É o seu programa Personalidade Piauí. E toda quinta-feira, às 21 horas, com reprise aos sábados, às 22 horas. Nesta edição, você está conhecendo um pouco mais da história do professor sociólogo Antônio José Medeiros. Então, vamos lá então. Vamos acelerar que o tempo está passando. O senhor foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores no estado do Piauí. O que é que o senhor lembra, então, dos primórdios, das primeiras lutas, das primeiras reuniões? E aí entra a história do Fusquinha. Eu já andei vendo um Fusquinha lá com adesivo do PT. Como foi que tudo começou, professor? O meu engajamento do PT foi consequência de uma opção política de esquerda que eu fiz a partir de 1967. Agora, no dia 4 de outubro, vai fazer exatos 50 anos de que eu fui chamado à polícia pela primeira vez. A polícia? A polícia. A DOPS, a Delegacia de Ordem Política e Social. No dia 3 de outubro, foi a eleição indireta do Marechal Costa e Silva, sua presidente. Eu e um colega do Dior Cezano, o Adilon Pinto, nós mandamos imprimir um panfletinho, abaixa a ditadura, eleições diretas para presidente. Rapaz. E botamos o clichê do jornal da igreja, o Domenical, de cabeça para baixo. E na madrugada do dia 2 para o dia 3, nós enchemos todos os pátios das escolas em Terezinha. Provocaram mesmo. É, com esse panfleto. E o Adilon, eles foram no jornal, o clichê dava toda a deixa. E à tarde, eles detiveram o Adilon e dois dias depois eu fui chamado, eu tinha 17 anos. 17 anos. Chamada. E continuamos fazendo movimento estudantil. Eu participei em 68 do congresso da Uni, lá em Ibiúna, onde 800 alunos estudantes universitários fomos presos. E depois continuei aqui, que fui preso ainda três vezes durante a época da ditadura militar. Então, quando veio a anistia em 79 e que se organizaram os novos partidos, eu resolvi fazer uma opção partidária. Então, eu nunca tinha nem a organização clandestina, nem o MDB, que era o partido de oposição. Então, aí resolvi, como consequência desse encaixamento de esquerda, a ter uma militância partidária, através do partido dos trabalhadores. O deputado Freita Diniz, que do MDB do Maranhão, que foi PT, o deputado José Eudes, do MDB do Rio de Janeiro, o deputado Ayrton Soares, do PMDB de São Paulo. A gente participou de uma reunião em Brasília, em que nessa reunião estava o Almina Afonso, estava o Lula, estava o Ulisses Guimarães e estava para organizar o que iria ser chamado Partido Popular, não é aquele do Tancredo, não. Não é o PP do Tancredo? Não, o PP do Tancredo, não. A partir da tendência popular que o PCdoB defendia dentro do PMDB. Então, seria uma decidência do PMDB. Do MDB. Do MDB. Mas a divergência era o seguinte, o Lula só ia até a ala autêntica do MDB. Era o Chico Pinto, o Lise, etc. Alencar Furtado. E o Ulisses Guimarães disse que... Eu ouvi essa conversa. O Ulisses Guimarães disse que só viria se fosse trazendo quem quisesse vir do PMDB. O Almina Afonso era o grande articulador. O Fernando Henrique era o grande articulador. O Franco Montoro seria aceito. Essa turma mais autêntica do MDB antigo. Mas como não chegou a um acordo entre Lula e Ulisses, cada um foi para um lado. Uma ala foi para o PMDB. O Almina terminou indo quando o Brizola voltou para o PTB, que depois virou o PDT do Brizola. E essa ala dos deputados que eu falei, a reunião foi no apartamento da deputada Cristina Tavares, que era de Pernambuco, uma das autênticas do MDB. Então, foi a primeira vez que eu encontrei pessoalmente com o Lula. Estava lá também o Aurélio Pérez. Quem lhe convidou para essa reunião? Quem me convidou foi o Almina Afonso. Almina Afonso. O Almina Afonso tinha vindo fazer uma palestra aqui. Eu tinha uma livraria que se chamava Livraria Punaré. Punaré? É. Ali onde hoje é o estacionamento do Banco do Brasil. E lá a gente vendia o Jornal de Esquerda, que estava começando, e trazia pessoas para fazer palestra. Trouxemos o Darcy Ribeiro e trouxemos o Almina Afonso. E o Almina Afonso que me convidou para essa reunião. E lá eu fiz contato com aquele grupo de deputados que eu já me referi, que optaram, diante da impossibilidade de fazer a frente de esquerda, ou de centro-esquerda, não era só esquerda, era centro-esquerda, até porque o argumento é que a ditadura era muito forte ainda. Era uma abertura lenta, segura e gradual. O ranço da ditadura ainda... Então, o PCdoB não tinha segurança, ele e o PCB, para se legalizar, com medo da repressão. A gente achava que um partido puro de esquerda não ia ter força, por isso ia manter essa aliança com a centro-esquerda, com as áreas democráticas mais autênticas do MDB. Mas, diante da coisa, foi o jeito e mesmo para criar a coragem de fazer esse partido. O senhor foi o único piauiense que foi para essa reunião? Foi o único piauiense que foi para essa reunião. Agora, na volta, no dia 20 de janeiro de 1980, nós fizemos uma reunião no CSU do Parque Piauí. Tinha umas 30 pessoas. A professora Aulilessa nos cedeu, ficou até com medo de ser demitida, porque nos cedeu. E nós escolhemos duas pessoas, eu e um advogado, o Galdêncio Leal, que trabalhava com os padres da paróquia do Parque Piauí. Nós fomos escolhidos e fomos para São Paulo e, no dia 10 de fevereiro de 1980, no Colégio Sion, em São Paulo, nós participamos da Fundação Nacional do Partido dos Trabalhadores. Dois piauiense. O senhor? O senhor, eu e o Galdêncio Leal, que hoje mora em Fortaleza, é advogado da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Fortaleza. Continuou militante de esquerda. 10 de fevereiro de 1980? Em 1980. Depois voltamos e fizemos todo o trabalho de organização dos diretórios no cérebro Fusquinha. E contamos muito com o apoio das lideranças de base da Comissão Pastoral da Terra, das comunidades de base, das oposições sindicais e dos novos sindicalistas. E depois tivemos o apoio também dos estudantes na universidade. O Merlong era um aluno da universidade, com 18 anos, e veio para o PT. O Asma Júnior fez a opção mais pelo PCdoB. Mas o Herbert Maciel e o Kleber Montezuma começaram no PT, depois a que foram para o PCdoB. Os sindicalistas urbanos, começando pelo Evaldo Siríaco, dos comerciários, só se aproximaram do PT em 82. Depois veio o Wellington também, que era o presidente da Associação da Caixa Econômica e que virou, se tornou o primeiro presidente à esquerda do Sindicato dos Bancários. Isso foi um processo de 82 em dia. Então, e quando foi criado o PT aqui no Estado do Piauí? O PT em nível nacional no dia 10 de... De fevereiro... De 80. De 80. Aqui, a primeira reunião foi no dia 22 de março de 80. Então... Foi perto, porque a gente já tinha feito aquela reunião prévia. Certo. Nós reunimos pessoas de cerca de 30 municípios. Ali onde hoje a Secretaria de Cultura, na época, era a Assembleia Legislativa. Sim. A Assembleia Legislativa funcionava naquele prédio. Pertinho da Praça da Bandeira. Da Praça da Bandeira. E nós fizemos a reunião com o Zé Pereira, uma liderança de Floriano, o Luiz Eduvige, liderança que tinha sido das ligas camponesas. Ligas camponesas. Voltou. É engraçado, quando viram o nome Partido dos Trabalhadores, eles procuraram. Pois, eu acho que os idealizadores foram bastante felizes, né? Partido dos Trabalhadores. Um nome bem chamativo, realmente. Ou, então, muitas lideranças vieram, mas houve o grande incentivo da FETAG. Os diretores da FETAG de então, que o presidente era o Henrique Vila Nova, nunca se filiou ao PT. E dizia, olha, eu não tenho meus compromissos, mas eu ajudo. Então, ele sugeriu vários nomes. O padre Sandro e a Suzana, que coordenava a Comissão Estadual da Pastoral da Terra, também ajudaram. Então, nós conseguimos trazer pessoas de 30 municípios. O primeiro candidato a governador do Piauí pelo PT, Ribamar, que nos deixou até... É, o Ribamar Santos. Falava lá no Saci, foi o primeiro candidato. Foi. Ele acabou substituindo o outro candidato, que inclusive veio... Que era irmão do Luiz Aduvejo, o Ribamar Lopes. O Ribamar estava nessa reunião do dia 22. Ele, inclusive, ajudou também a mobilizar, porque ele tinha sido assessor da FETAG. Mesmo na época da ditadura, ele fazia um trabalho de educação sindical. Então, ele ajudou a mobilizar várias pessoas para esse encontro. Depois, nas viagens, nos contatos, na organização dos diretórios do... Do diretório do interior. Em 82, eu fui candidato a deputado federal. Eu achava que não tinha a mínima chance de ser eleito. Uma ala defendia que eu fosse candidato a governador, para segurar a bandeira do partido. Mas, não, você vai ser candidato a deputado federal, porque você vai ser eleito. Eleito. E eu tive a enorme quantia de 6 mil votos. Eu sabia que não tinha a menor... Não tinha bala na agulha. É, para a eleição. Aí, o Ribamar Logos, convidado pelo irmão dele... O Ribamar tinha sido militante antes de 64. Era uma pessoa ligada ao antigo Partido Comunista, e que fez a opção pelo PT. Morava em Brasília. Ela só foi presa, torturada. Tem uma história de luta, uma pessoa muito séria, muito digna. E veio para cá, para ser o candidato, e ele aqui teve um ABC e terminou falecendo. Então, o nosso Ribamar Santos foi o candidato a governador. Na época, nós conseguimos, no Piauí todo, acho que 8 mil votos. 8 mil votos. Devia ser um milhão e meio de votos. Então, uma votação... Nós pensávamos... Até eu pensava que ia ter mais. Ter mais. Eu sabia que não dava para fazer a legenda. Na época, então, os candidatos a governador eram quem, então? O candidato a governador era o Hugo Napoleão e o Alberto Silva. Que o Hugo Napoleão acabou, então... Ganhando. Teve um debate famoso na universidade, em que o Hugo Napoleão não foi, e foi o debate entre o Alberto Silva e o Ribamar. E o Ribamar saiu muito bem. As pessoas pensaram que... E foi tratado com muito respeito pelo Alberto Silva. Então, de certa forma, neste debate da Universidade Federal, o PT marcou ponto. E como marcou, né? Foi importante. Sim, porque o Ribamar é uma pessoa simples, que não tinha curso superior. O que se esperava é que ele não soubesse se expressar direito. E ele, como tinha uma longa experiência de educação sindical, a pessoa que tinha informação sobre a realidade histórica, política do Brasil, respondeu de maneira pertinente todos os questionamentos. Não teve agressão nem do Ribamar em relação ao Alberto. Talvez, se o Hugo estivesse presente, o confronto estivesse maior. Não pela personalidade do Hugo, que o Hugo é uma pessoa muito educada. Verdade. Mas pelo confronto mais direto entre PT e PDS. Na época, não era o PFL. Ah, era o PDS. Era o velho PDS ainda, herdeiro direto da Arena. Mas, depois, vários estudantes comentaram, olha, me surpreendi aí com o desempenho do Ribamar. Agora, professor, o PT cresceu, então. O que é que o senhor lembra, então, das disputas memoráveis do Partido dos Trabalhadores? Inclusive, o senhor disputando vários cargos, não logrando o êxito, mas acabou sendo o primeiro vereador do PT na capital do Piauí. Qual a avaliação que o senhor faz? Na eleição de 82, o grande fenômeno do PT foi na cidade, no município de Esperantina. Esperantina. Nós tínhamos um sindicato de trabalhadores rurais muito forte. O apoio das comunidades de base da igreja, liderada pelo Pablo Lázio Eslau, que ainda hoje continua uma pessoa firme nas suas ideias de apoio às lutas populares. Nós elegemos três vereadores. E olha que era o voto vinculado. Você votava para governador, senador, deputado federal, deputado estadual, prefeito e variador. Tinha que ser tudo do mesmo partido. Eu fui o candidato a deputado federal mais votado de Esperantina. De três mil e poucos votos. Mais do que o Freitas Neto, que era o deputado federal apoiado pelo Lages Filho. Lages Filho. Lages Filho foi eleito prefeito contra o João Evangelista, que era o nosso presidente do sindicato e que foi o candidato a prefeito. Nós não elegemos em nenhum outro município, mas lá nós elegemos, foi a primeira vitória eleitoral do PT. Depois nós elegemos, seis anos depois, o primeiro prefeito do PT, que foi em Alagoinha. Região de Pio Norte. Lá perto de Pio Norte. Região de Pio Norte. Lá, no caso, era Alagoinha. 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 Porque o Piauí tem Lagoinha, tem Lagoa e tem Lagoinha aqui na região do Médio Parnaíba. É. E no caso seria... Vai chamar Lagoinha do Piauí. Que, por sinal, hoje o prefeito é do PT também. Certo. É, depois nós elegemos, uma vez, o nosso médico, que está me faltando aqui o nome dele, e agora o Jorismar, que foi vereador duas vezes, foi o vice-prefeito, agora é o prefeito pelo Partido dos Trabalhadores. E hoje o Partido dos Trabalhadores também governa o município de Esperantina. O município governa o município de Esperantina. É, também. Não era Arimatea, doutor Arimatea, não? É, o Arimatea foi advogado lá, ajudando o movimento sindical e foi eleito vereador. Isso. Agora ele continua atuando na região, não conseguiu se eleger agora. Hoje, aí nós depois aumentamos para seis, tínhamos 21 na eleição de 2010, não, 12, e fizemos agora 39 na eleição de 2014. Eu lembro de um município bem emblemático também, desse crescimento do PT, que foi José de Freitas, o professor Pedro Paulo. Sim, no segundo, na segunda eleição, ele foi eleito prefeito também, logo depois de Alagoinha. Foi o segundo mandato. Uma pessoa muito séria, mas tínhamos problema, porque é muita ligação com a família. Você sabe que a influência de família é muito grande na política. Que acabou provocando a saída dele. Foi, provocando a saída dele. Parece que ele indicou o pai, o PT não gostou muito. É, tivemos dificuldade, mas eu reconheço ele, uma pessoa muito bem intencionada, muito íntegra. Foi depois procurado pelas lideranças políticas tradicionais e ele nunca aderiu a nenhuma ideia. Agora, professor Antônio José Medeiros, qual a relação então do ex-presidente Lula com a criação do PT no estado do Piauí? O Lula era uma figura fácil aqui no estado, ele gostava de... Aliás, ainda hoje... Gostava. Eles, a direção nacional do PT, inclusive o próprio Lula, se surpreenderam porque nós conseguimos fazer os 25% dos diretórios municipais. Nós ajudamos a legalização do PT. O PT precisava estar legalizado com 25% de diretórios municipais em nove estados. O Piauí foi um deles. Porque tinha aquele apoio de sindicatos trabalhadores rurais, das comunidades base da igreja. E isso criou uma afetividade muito grande. Ele veio primeiro numa caravana, tipo essa que teve agora. Nós fomos aqui para o norte, passamos em Barras, Esperantina, fomos a Parnaíba, voltamos, fomos a Pimenteiras e a Floriano, então Lula fez essa caravana. E depois, e foi inclusive a Campo Maior. Agora, em 82 ele foi a Autos, o nosso candidato a prefeito da época faleceu já. Mas tem uma foto do Lula ao lado dele, agora recordou isso. 35 anos depois, de 82 para 2007, o Lula fez um comício no mesmo lugar lá em Autos. Ele veio para a minha campanha a prefeito em 2000 e em União, sempre veio, nas campanhas municipais e nas campanhas estaduais. Depois, agora mesmo, eu viajei com ele no mesmo ônibus para a gente conversar, atualizar. E ele tem uma memória fantástica. E fulano, e fulano, e fulano. Perguntando pelas pessoas. Nós viemos conversando de Ipiranga, do Piauí até aqui em Terezinha. Não há um tempo todo, mas viemos no mesmo ônibus e conversarmos de vez em quando, com mais pessoal mesmo, de amigos. Mudou um pouco em cima da caravana? Parece que o ônibus agora está mais formoso, ar-condicionado. Qual a relação que o senhor faz dessa caravana de 2017 para a caravana de início da década de 80? Não, é inevitável. Porque à medida que você vai conquistando espaço na política, seja no Legislativo, chega no Executivo Municipal Estadual, o partido tem uma maior estrutura. Todo mundo sabe, a posição é crítica, não é a gente ter mais estrutura. É o uso que se faz dessa estrutura. Eu acho que o PT nunca perdeu o seu DNA, que é a preocupação com a melhoria das condições dos pobres. Agora, o PT assimilou os hábitos da política tradicional. E isso me deixa muito, me faz sofrer. Foi um dos motivos de eu me afastar de candidatura, porque eu acho que hoje está as condições, o PT é pressionado a ter o mesmo comportamento da política tradicional. O PT é um partido comum hoje, não? Ele não é totalmente igual aos outros, mas está muito parecido nessa questão. Por exemplo, eu fazia campanha em que a gente conseguia juntar 50 pessoas pregando cartaz na rua sem ganhar um tostão. Hoje, mesmo os companheiros do PT, que ainda tem um certo espírito de militância, mas tem muito aquela coisa de, eu só vou se for remunerar... É que tem um certo incentivo. É, ou então você tem até que remunerar pessoas que não são partidárias, mas são apenas executantes de tarefas. É claro que a gente, tendo condição, tem que... Eu sempre, nas minhas campanhas, ajudei com gasolina para aqueles que moravam na cidade e faziam a campanha no interior. Ajudei quem era candidato a vereador a fazer o santinho dele, o cartaz dele. Eu acho que isso é normal. O problema é que tem que ter uma relação de, a partir do programa, a partir da militância, uma relação de companheiro e não de cabo eleitoral. É isso que eu acho que... Eu ainda acredito que o PT pode se reencontrar. Eu ainda acredito. Por isso que eu continuo no PT. Não sou candidato, não estou disputando carga eletiva, não sou da direção do partido, mas continuo filiado ao PT e eu espero, por essa crise que nós chegamos ao fundo do poço, a gente ressurja recuperando a nossa história. É um dos partidos, ao lado de um dos partidos de esquerda, que tem uma história. O PMDB tem mais da época da ditadura. O PSDB está tentando recuperar a sua história. Pois é. O PSDB, ele saiu do PMDB porque não concordava com certos comportamentos, que hoje são os comportamentos dominantes a nível nacional e que contaminaram, inclusive, o PT e o próprio PSDB. Então, eu acho que esses partidos têm condição de se resgatar. Espero que as pancadas que a gente está levando é a condição para o povo voltar a acreditar. É a condição para o povo voltar a acreditar. Olha, professor, nós vamos fazer um pequeno intervalo, tá bom? Vamos fazer um pequeno intervalo. A gente volta ainda com o sociólogo Antônio José Medeiros, aqui no seu programa Personalidade Piauí. Entrevista interessante, ou seja, um pouco da história do estado do Piauí através do professor sociólogo. Intervalinho. Até já. De volta com o terceiro e último bloco do seu Personalidade Piauí, aqui na sua TV Assembleia. Você pode interagir com o programa através do WhatsApp 99461144. Obrigado você que nos acompanha nos mais diferentes pontos de Teresina. Belíssima Teresina, ligada toda quinta-feira à noite, às 21 horas, aqui na sua TV Assembleia, acompanhando o seu Personalidade Piauí. Nesta edição, estamos conhecendo um pouco mais da história do professor, do sociólogo Antônio José Medeiros. Professor, vamos correndo aqui contra o tempo, vamos falar ainda de Fundação CEPOS, falar também da sua passagem como deputado federal em Brasília, como secretário de Estado da Educação. Nós temos muitos assuntos ainda e o nosso tempo está corrido. Ainda sobre a presença do ex-presidente Lula aqui no estado do Piauí, então, o Fusquinha tem muita história. Ele chegou a andar naquele Fusquinha lá do Ciotinho, na época? Sim, é claro. Teve uma cena, quando nós fomos a Campo Maior, mas aí era no Fusca do Fonseca, do professor Fonseca Neto. Professor Fonseca Neto. Na volta, furou o pneu que fez um cavalo de pau. A gente ficou nervoso. De Campo Maior para cá. De Campo Maior para cá. E o Lula tinha que pegar o avião. Mas a gente ia sempre mais ou de ônibus, ou já nas caminhonetes melhores, depois de 1990 para cá, já tinha uns transportes melhores. Meu Fusquinha foi aposentado. Aposentado. Mas eu nunca, mas por um carro tipo a Pampa, etc., eu nunca gostei de carro grande, não. Eu ainda lembro o seu andando de ônibus. Sim. O seu centro foi uma pessoa muito... Na época que eu morei lá, perto do Barrocão, eu andava de ônibus aqui em Teresina. Mas o Lula tem um cara... Você não tem muito apego a... você não é um homem materialista, não? Não, eu não tenho... Não quer muita conversa com dinheiro, não? Foi uma coisa que eu aprendi da igreja também. Sim. A pobreza. Eu sou, não digo devoto porque... Mas eu sou um admirador de São Francisco de Assis. Sou um admirador de São Francisco de Assis. Eu acho que... E a pobreza, a concepção de pobreza, não é você não ter as coisas. Não ter as coisas é miséria. Certo. A pobreza é você não ser dominado pelas coisas. Você não ter apego às coisas. Então, assim, você pode ter mais, você pode ter menos. E você consegue administrar as situações com tranquilidade. Então, isso foi um dos valores que eu assimilei também na minha formação da igreja, que continuo cultivando. O senhor acha que um dos grandes, digamos assim, problemas hoje da nossa política nacional, não é exatamente a ganância, não? Pelo poder, a luta, o materialismo batendo bem forte. À medida que a gente, que o capitalismo penetra mais na sociedade brasileira e que não tem uma regulação do Estado, como tem no Estado do bem-estar social, natural, esse lucro pelo lucro passa a ser muito forte. Não é que não haja uma motivação, mas tem que ter o... Isso é que a gente tem que entender. Não dá... O capitalismo não se democratiza, não se civiliza se não tiver um Estado forte, regulador. Não precisa ter muita empresa estatal, não. O importante é a regulação da atuação para proteger o meio ambiente, para garantir a distribuição de renda, para garantir a sobrevivência das pessoas. O capitalismo, na sua própria lógica, ele considera as pessoas como mão de obra. Preciso da mão de obra, está aqui o emprego. Não preciso mais, não, você está despedido. Tem que ter o Estado condições de proteger as pessoas no desemprego, na doença, na velhice. Isso está no Estado do bem-estar social. Nós não podemos deixar que isso seja desmontado no Brasil, no mundo todo, está avançando para isso. Nós vamos regredir? Não dá. E, com relação ao Lula, eu tenho uma admiração muito grande. O Lula não é uma figura apenas política, ele é uma figura histórica. A pessoa que tem a história dele, de onde ele veio, como ele fez uma carreira sindical e política, e a capacidade que o Lula tem, ele não repete o que ele ouve. Ele ouve um, ouve outro, ouve outro, ouve outro e tira as conclusões dele. O Lula, cinco horas da manhã, estava na fábrica, sete horas estava tomando café com o bispo, dez horas estava recebendo uma delegação da Alemanha, tal hora estava recebendo deputados e ele ouve todo mundo e tira as conclusões dele. Ele tem um espírito de estadista. Isso aí a gente não pode apequenar o Lula, não pode apequenar. É claro que, com esse esquema de financiamento de campanha, o partido, não é ele e Lula pessoalmente, é todos nós fomos envolvidos. Acabou se contaminando, então. E as questões pessoais contra o Lula são histórias que, não vou entrar aqui em detalhes, mal contadas. É um apartamento que não tem a estrutura, é outro apartamento que não tem. Quando você basa para o lado pessoal, as histórias são mal contadas. Não digo que ele não tinha conhecimento do que é esse tipo de funcionamento da política. Quando um deputado ou um senador indica um diretor de uma grande estatal, ninguém é inocente para saber que ele não vai querer usar aquilo dali. Ele não acompanha detalhes. É o preço que tem que pagar para ter a governança. Mas eu acho que ele é uma pessoa que precisa ser reconhecido na sua grandeza. E uma frase do Delfi Neto. O Lula é o único político que, quando fala de pobre, não está sendo hipócrita. Porque, realmente, ele tem uma afeição pelos povos. Delfi Neto, um dos grandes nomes da direita. O nome da direita, mas que reconhece essa qualidade. Professor, vamos para alguns pontos rapidamente aqui. O ex-presidente Lula, então, ele gostava de tomar uma cachaçinha? Isso é normal. Isso é normal. Ele não é um alcoólatra. Quem não bebe a sua cervejinha? Aliás, o Fernando Henrique conta uma entrevista. No dia do doutorado dele, estava o Sérgio Buarque de Holanda. Pai do Chico, já morreu. Sim, sim, sim. O Sérgio Buarque. Aí vira para o professor Antônio Cândido, lá na recepção. Quem, esse doutorado, não fuma nem bebe? Aí o Antônio, não, ele não fuma nem bebe. Ele diz, eu não acredito em homem que não fuma e não bebe. O Fernando Henrique conta isso no entrevista. Não pode dar uma conotação política e moralista àquilo que é um hábito social. Não há, inclusive... Um hábito social, às vezes. É isso que a gente tem que ter cuidado. As coisas são mais naturais do mundo e estão sendo manipuladas politicamente. Inclusive, um costume bastante forte, especialmente aqui no Nordeste. O Nordeste gosta de tomar um pileque. Agora, em relação... Vamos para a relação do senhor com o governador Wellington Dias. Professor, não falamos ainda do governador Wellington Dias, que já está no terceiro mandato e vai disputar aí o quarto mandato. Aí uma foto aí, os dois bem elegantes. Fala lá, professor. O senhor juntamente ali com o governador Wellington Dias. É, entregando os estudos da Diagonal, aquele Plano de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Piauí 2050. Certo. Esse estudo aí que a Fundação Cepro terminou de acompanhar, porque foi a consultoria diagonal que fez. Aí nós estamos entregando ao Wellington. Qual a relação do senhor com o governador Wellington Dias? Historicamente, qual foi essa relação? O Wellington foi convidado por mim, como presidente do sindicato, para vir ao PT. Ele até pediu um tempo, porque achava que naquele momento, pelas divergências que existiam na própria base dos bancários, ele fazia uma opção passada naquele momento, poderia dividir a base e ele tinha amplo consenso. Mas depois veio uma pessoa que tem suas qualidades, o Wellington. Ele tem uma coisa, ele tem mais estudo do que o Lula, evidentemente, tem curso universitário, mas ele tem essa capacidade também. O curso dele é em letras, mas ele tem se preocupado em fazer vários cursos, inclusive, quando esteve lá, como deputado federal, cursos sobre política pública, sobre economia. Mas ele tem essa capacidade de ouvir várias pessoas e fazer a síntese dele. Ele vem de uma instituição, a Caixa Econômica, que tem uma cultura organizacional de administração eficiente. Ele sabe os caminhos da educação eficiente. Agora, nós temos alguma divergência de estilo e um pouco também de dosagem das coisas. Eu acho que ele tem um jogo de cintura muito grande. Ele está convencido de que a política como existe, ainda vai precisar desse esforço com a política tradicional de apoio, de procurar a chamada governabilidade. Nesse último mandato, com a sugestão do Antônio Neto, o secretário de Pejamento, ele me convidou para ir para a CEPRO, porque ele está preocupado, nesse governo, com a questão econômica. Aquele ciclo em que o Piauí cresceu mais do Piauí do que o Brasil, porque tinha transferência de renda, a Bolsa Família se esgotou. Nós temos 400 mil famílias recebendo Bolsa Família, não tem mais 400 mil para botar. Então, agora tem que aumentar a renda de outra maneira. E ele está preocupado porque algumas grandes empresas estão vindo para a área de energia eólica, agronegócio, começando a mineração, não estão vindo para turismo ainda, mas a gente tem que se preocupar com o impacto econômico, ambiental e social disso. Por isso que ele tem estimulado outras atividades, inclusive as chamadas câmaras setoriais, de piscicultura, de fruticultura, de mel, de produção de leite, aqui como São José do Divino hoje é um exemplo disso. E por esse lado do desenvolvimentismo, a gente tem conseguido ter um bom diálogo na Fundação CEPRO com ele. O senhor acha, então, nós estamos acompanhando aí o ex-presidente Lula, há inclusive uma... é uma incógnita a candidatura dele para 2018, até por conta dos processos que eles enfrentam. E, vez por outra, o nome do governador Wellington Dias é citado como um provável substituto de Lula numa disputa presidencial. O senhor acha que o governador já galgou esse espaço hoje na política brasileira a ponto de disputar a presidência da República, professor? Eu prefiro o Heldo como plano A do Piauí, do que como plano B no Brasil. Eu acho que ele tem uma boa receptividade e pode dar essa contribuição. Para mais um mandato, então, seria o quarto mandato. O senhor acha que ele consegue esse quarto mandato? A opulsão está se mexendo também. Não, aí depende. Eleição boa é eleição que tem disputa. Disputa, não é isso? Nós vamos, até o dia 7 de outubro agora, nós vamos ter, finalmente, o que mudou na legislação, ainda não sabe. Aliás, ainda não vai ser a decisão, porque depois de uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, pode baixar. Como já ocorreu anteriormente. Como vai ocorrer. Eu acho que eles estão dizendo que a proibição de coligação é só para 2020, o tribunal vai botar para essa eleição. Ah, de repente pode. Então, definida a legislação, o mês de outubro vai ser de rearranjo das forças. Então, professor, vamos rapidamente aqui nesse finalzinho pontuar a nossa entrevista. O senhor foi secretário de Estado da Educação por oito anos, foi isso? Oito anos. Oito anos. O senhor acha que o senhor fez realmente um trabalho que vai surtir efeito, então, para as futuras gerações? Eu acho que o grande marca da nossa administração foi a expansão do ensino médio para os 224 municípios. Tinha 56 municípios que não tinham ensino médio e nós expandimos. Nós descentralizamos também, fortalecemos as gerências regionais de educação. Tive sorte de ter um grande ministro da Educação, Fernando Haddad, que apoiou muito, definiu uma estratégia de política educacional e tinha um carinho todo especial pelo Piauí. Desafio, analfabetismo. Nós temos 500 mil analfabetos ainda, 100 mil tem mais de 60 anos. Então, é muito difícil convencer essas pessoas a se alfabetizar. Mas, em resumo, eu acho que a grande política educacional no Brasil, não só no Piauí, tem que ser escola em tempo integral. E nós começamos isso, nós deixamos 20 escolas. Eu gostaria que chegasse até as 600. E educação profissional de nível médio. Eu acho que se o Brasil centrar fogo nessas duas coisas, nós vamos dar um salto de qualidade. Porque nós avançamos na quantidade. Todo mundo que quer de 4 a 17 anos está na escola. Agora precisa a escola funcionar. Ainda é muito, muito precário. Ainda na política, o seu disputa em 2018? Algum cargo? Não tenho nenhuma... Pendurou as chuteiras? Não, não pendurei a chuteira. A Erundina vai ser candidata com 84 anos de idade. Agora, candidata à reeleição de deputado. Tem um deputado federal que vai ser o relator do processo agora do presidente Temer, Bonifácio de Andrada, que é inclusive da raiz da família Andrada. 87 anos, vai ser o relator. Então, eu acho que estou muito jovem. Agora que está com 67... Agora que eu estou na terceira juventude. Na terceira juventude. Mas, em relação à candidatura, é improvável nesse momento. A não ser que haja alguma novidade significativa na reforma eleitoral, que eu acho que não vai haver. Tipo lista e financiamento público de campanha. Aí é outro contexto. Permanece firme no PT, filiado? Permaneço firme, filiado no PT, acreditado. E uma coisa que eu queria dizer para você. Pois não. Eu terminei a faculdade aqui em 71. Primeira turma que tem diploma da Universidade Federal, do Piauí. Sociologia. É, porque... Não, filosofia. Ah, filosofia, desculpa. Porque, na época, a faculdade católica de filosofia foi... Entrou para... Passou a ser parte da universidade. É uma das instituidoras da universidade. Tive no Rio de Janeiro três anos. Tive no Canadá dois anos. Depois voltei para fazer mestrado, voltei para fazer doutorado em São Paulo. Mas meu foco sempre foi o Piauí. Eu tive vários convites. Eu fui professor da Universidade de Santa Ursa, da Universidade da UERJ. Sim. Do Rio de Janeiro. Mas o meu foco sempre foi o Piauí. Eu me sinto muito comprometido com o Piauí. Eu gostaria... Eu quero escrever um livro que se chama Memórias do Futuro. Memórias do Futuro? É. Como eu imaginava que seria o Piauí. Pois escreva esse livro. Ver de novo o que é que eu imaginava o futuro do Piauí. Parece que... Será que tem muita diferença? Tem. Avançamos bastante. Mas eu pensei que a gente ia avançar mais. Ainda estamos muito atrasados. Inclusive do ponto de vista das condições de vida das pessoas. Sem falar na questão da democracia, na questão dos preconceitos, da abertura da cabeça das pessoas. Pois escreva esse livro. O PT é, para mim, um instrumento. Um instrumento de estar a serviço do meu Estado, o Piauí. Um instrumento a serviço da melhoria da condição de vida das pessoas humanas. Política, para mim, não é projeto de carreira pessoal. Política, para mim, não é finalidade. É meio. É instrumento. Ok, então. Professor Antônio José Medeiros. Muito obrigado por ter conhecido um pouco mais dessa história. Tá bom? Escreva também dessa história do futuro e também do seu passado, que é muito importante. É, já tem o livro 1968, em que eu conto a militância da época da ditadura. Certo. Uma geração contra a ditadura. Ou escreva mais. Mas eu quero escrever um pouco mais, que não é uma biografia. É uma reflexão sobre o tempo vivido. Vamos ficar aguardando, então. Tá bom? Foi um prazer conversar com o sociólogo Antônio José Medeiros. E por aqui nós estamos finalizando mais uma edição do seu programa Personalidade Piauí, que volta na próxima semana. Obrigado pelo carinho da audiência. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri